Já pensou você, mamãe, você, papai, acompanhar seu filho ou sua filha num jogo de gaming? É, só que um jogo diferente, gente, um jogo que ajuda na sustentabilidade da Amazônia. Eu estou falando do projeto do Gamezonia, gente, um projeto que está fazendo parte do programa Inova Amazônia, da startup EduEdTech. Vocês vão acompanhar uma entrevista especial com a jovem empreendedora Patrícia Muniz, que vai contar tudinho sobre esse projeto inovador. De Papo com Lúbia Dourado. Esse projeto foi subvencionado por Inova Amazônia. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Lúbia Dourado traz mais um episódio especial da série Mulheres Empreendedoras da Amazônia. Estamos na Diverditeca, espaço infantil aqui do Shopping Golden, São Luís, no Maranhão. E, claro, para todo esse divertimento, todas essas cores, eu vou apresentar para vocês Patrícia Muniz, uma liderança aí do Inova Amazônia, mulher empreendedora, que vai falar um pouco mais, né, do seu trabalho, do seu projeto, que é, gente, direcionado para as crianças. Olha que maravilha. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Lúbia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer também poder falar do nosso primeiro projeto da EduEdTech, que é o Gamezonia. Gamezonia, olha, vocês podem conferir aqui, gente, super colorido. É um game voltado para o público infantil. Conta como iniciou essa ideia, como que surgiu esse projeto lindo. Esse projeto lindo vem de uma startup, que é a EduEdTech. Nós somos uma startup de educação e de impacto social. Então, nós desenvolvemos, nós produzimos produtos tecnológicos e gamificação educativa. E no Gamezonia, nós pensamos em como despertar a conscientização ambiental dos nossos alunos. E a gente acredita que não tem forma melhor de aprender se não brincando. Então, a gente pensou e construiu o Gamezonia. E assim que a gente conseguir fechar com as escolas, nós vamos entregar esse kit para ficar à disposição na biblioteca, para que os alunos vão para lá e possam desenhar, possam fazer atividades extras. Sempre lembrando aqui com essas estampas da nossa fauna que é diversificada, da nossa flora, da nossa diversidade enquanto bioma amazônico. Bacana. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do jogo, né? Porque vocês devem estar super curiosos, né? Vamos lá? Vamos mostrar para o pessoal que nos acompanha agora? Vamos sim, pessoal. Então, pessoal. O Gamezonia, ele vai trazer toda uma imersão nessa aventura que a gente vai teletransportar os nossos alunos para o bioma amazônico. Então, nessa nossa primeira tela do Gamezonia, a gente vai ser um jogo 3D. Então, essa água dessa cachoeira vai cair, vai fazer sonhos, vai trazer aquele vento gostoso da Amazônia. Os peixinhos, eles vão se movimentar para ter toda essa imersão, para que os nossos alunos se despertem e se apaixonem cada vez mais por esse cenário. E aí, numa segunda tela, a gente já vem trazendo essa narrativa. Você pode perceber que nesses animais que estão aqui na parte inferior, são os nossos personagens da Amazônia. Eles vão ser escolhidos por vocês e o nosso principal interesse neles foi que, dentro de uma pesquisa, eles são animais que estão em extinção. Então, nós temos aqui as onças pintadas, tanto é que nós temos duas representações, né? A onça pintada fêmea e a macho, para a gente reforçar que elas correm maior risco. Temos também a arara azul e temos o boto cor-de-rosa, que ele também está aí nesse risco de extinção. Lembrando que esses animais aqui são os primeiros, mas a gente está querendo trazer vários outros personagens que também fazem parte da fauna Amazônia. Então, a gente já quer trazer esse impacto, essa conscientização ambiental dos nossos alunos acerca deles, né? E na parte superior tem os nossos mentores, que são eles que irão acompanhar toda essa jornada dentro do game, os nossos usuários, players e os nossos alunos. Nessa próxima tela, a gente tem aqui informações técnicas do game. O game será um jogo 3D, single player. Ele será play-to-one game, onde você vai poder ter a possibilidade de ganhar dinheiro jogando. Então, nós temos a criptomoedas, nós temos NFTs e nós estamos enquadrados em Serious Game, que é o nosso nicho educativo. Na nossa próxima tela, a gente traz também a tela inicial, que vai dar play ao game, trazendo toda aquela imersão audiovisual que eu contei a vocês. Depois, nós teremos também a tela de login. Neste login aqui, o aluno vai colocar um apelido e uma senha só para que fique registrado todo o desempenho dele dentro do game. Logo em seguida, ele vai poder escolher o nível dele, se fácil, médio ou difícil. E em seguida, ele vai poder personalizar, ele vai poder escolher o seu personagem. Após isso, temos aqui o mundo do GameZone, que a gente já vai trazer um panorama geral do mapa da Amazônia. Tanto a Amazônia Legal, quanto a Amazônia Internacional. E aí você vê que ali, nós temos a nossa moeda, que é a Vitória Régia. Em que ele vai desbloqueando esses mundos à medida que ele for avançando no game. Aqui um dos mentores já convida ele para iniciar essa jogada, falando, olha lá, eu sou o Brasil. Você sabia que a maior parte do território amazônico se encontra aqui? Não sabia? Isso e muito mais você vai aprender no GameZone. E aí, numa próxima tela, a gente já vê um dos mentores apresentando os outros mentores. Então, aqui a gente vai ter temáticas transversais, quer dizer, tudo aquilo que o aluno vê sempre na escola, de forma mais convencional e que muitas vezes se torna engessado. Mas que dentro do game ele vai ver transversalmente, jogando, aprendendo, discutindo e debatendo várias temáticas, como geografia, história, impactos climáticos, ambientais. Então, ele vê isso tudo de forma muito gamificada, de forma lúdica. E aqui esse mentor, ele já vai apresentando os outros, como, por exemplo, a flora, os impactos climáticos, os ODSs. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que a gente tem uma agenda aí muito próxima para cumprir esses objetivos, na Agenda 2030 da ONU. E por aí vai. Então, ele vem apresentando esses mentores, que serão os mentores de cada aluno, cada aluno acompanhando ele em todo o trajeto de dificuldade ou de facilidade que ele vai ter no game. Esse aluno, ele vai continuar desbravando essa Amazônia, ele vai ter que encontrar essa pedra aqui, que o mundo ODS está chamando ele, o mentor, né? E ele vai ter que encontrar essa pedra e ser teletransportado para outros mundos, para que ele vá desbravando toda a Amazônia. E aí ele vai passar por percursos gamificados, onde ele vai ter que capturar essas vitórias rejas. E você pode ver que aqui em cima ele vai estar fazendo sempre uma contagem. E aí sempre que o aluno tiver dificuldade, vai ter sempre dicas. Esse aluno, ele sempre vai estar amparado. E aí ele vai passar também por minigames, né? E aí ele vai ter a oportunidade de desbravar os minigames. Esses minigames, é importante contar que cada minigame desse vai responder a faixa etária desse aluno, as competências e as habilidades da BNCC dentro desses minigames. E eles são variados. O aluno vai poder escolher qual ele mais gosta, qual ele melhor se familiariza. E assim ele vai estar aprendendo também essas habilidades, essas competências que muitas vezes são vistas de forma tão engessada no currículo escolar. Uma parte muito importante do game são essa parte aqui das métricas que a gente vem gerando toda a jogabilidade dele, né? Então, esse game, ele vai gerar relatórios e métricas para o professor. Então, o professor vai ter acesso a quanto que a Yara, quanto que o Luan, a Maria, eles fizeram dentro do tempo do game. Quais são as maiores dificuldades dele, assim, em relação aos mundos, que são temáticas específicas. O que ele sabe mais, o que ele sabe menos. Quanto tempo ele passou nos quizzes. Então, essa parte aqui é muito importante. Os pais, como eu disse anteriormente, eles também vão poder acessar e educar eles em casa também. Usando o game sempre como essa ferramenta de apoio à educação transversal. E falando um pouco do time, nós somos um time multidisciplinar. Nós temos o Vinícius Cirino, que é advogado com experiência nas áreas de inovação e tecnologia. Ele é o CEO da empresa. Tem eu, que sou professora de língua portuguesa e espanhola, pesquisadora, cursando também programação web, me apaixonando, me encantando cada vez mais por esse mundo tecnológico. Temos a Juliana Nogueira, que é cientista social. Ela é mestre em cultura e sociedade, autora da metodologia educacional do Games Union, com experiência em educação e tecnologia, nossa CQO. A Dani Robson é bacharel em Direito, mestrando em indústrias e políticas da cultura e da economia criativa, também agilista, nossa CLO. O Valky Marim, que é engenheiro de produção, com experiência em desenvolvimento de produtos digitais, nossa CQO. Nós temos também uma importância gigantesca nos outros atores. Então, nós vislumbramos levar todo esse game para escolas quilombolas, ribeirinhas, indígenas daqui, para que a gente possa fazer realmente uma educação decolonial, democratizante e de impacto social. Nossa, realmente muito interessante o projeto de vocês. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouco do impacto que causou a Inova Amazônia, o que já aconteceu durante esse período da aceleração, como que está, como as expectativas futuras também. Nossa, o Inova Amazônia foi um presente para nós. Ele construiu, ajudou a construir toda a nossa ideação, tanto quanto startup, quanto o primeiro produto, que é o GameZone. E nós já nos conectamos com várias pessoas importantes que fazem parte de todo o processo do Game. Porque quando a gente fala em empreendedorismo de inovação, a gente está falando de pessoas, não somente de negócios. Então, as pessoas fazem toda essa inovação, nos ajudam em cada processo, em cada etapa, nos conectam com outras pessoas. A gente se ajuda muito, então, para a gente estar sendo de grande valia, tanto enquanto empresa, enquanto EdTech, mas quanto profissionais e quanto pessoais. A gente vê que existe uma união de propósitos muito grande dentro do programa. A aceleração está sendo incrível. A gente ainda está na fase de validação do Game, colocando o nosso MVP, já pensando e trabalhando no nosso protótipo. Mas a gente já tem contatos, inclusive com rodadas de investimento. Então, a gente está muito feliz dessas oportunidades, por conhecer tanta gente incrível. Tanto aqui no programa, no Inova Amazônia Maranhão, mas no Brasil todo. A gente tem feito essas conexões. Então, para a gente tem sido, assim, fantástico. A gente tem muita gratidão ao programa, ao Sebrae e à Venture. Parabéns, vindo do trabalho. Eu desejo muito sucesso aí ao Gamezônia. Eu que agradeço, Nubia, pelo convite, pela parceria, por toda a conexão que a gente fez. E para a gente é muito gratificante pela oportunidade de aparecer aqui no De Papo com o Nubia Dourado. Muito obrigada. Valeu, é isso mesmo. E quem sabe também a Gamezônia chegue aí no nosso estado, no Tocantins. Valeu, gente. Até a próxima. De Papo com o Nubia Dourado Esse projeto foi subvencionado por Inova Amazônia. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a força do empreendedor brasileiro. E aí